Porque a história que a gente contou foi essa história super tradicional, que um belo dia... Então eu vou te contar a história que eu aprendi, aí você conta o que é a verdade. Vamos lá, Leni, me ajuda. Um belo dia, Dom Pedro em seu cavalo, as margens do Rio Ipiranga. Veio cavalgando. Putinho, né? Falou, você quer saber uma coisa? Eu vou declarar a independência do Brasil. Levantou a espada e falou o quê? Independência ou morte. E todo mundo aplaudiu. E foi... Ganhou likes, ganhou seguidores. Exatamente. Ultra popular. Ultra popular, exato. A plaquinha chegou para ele lá. É, a plaquinha chegou de 1 milhão de inscritos. E aí... E vivemos felizes para sempre, né? Exato. O que é a... Então, para vocês, Leni e Vilhela, essa independência foi como pacífica? Pacífica. De boa. Todo mundo estava querendo isso. Ele só foi um cara que pegou o anseio da população e transformou isso. Organizou isso aí, né? É. Não foi assim? Não foi assim, gente. Então vamos agora. Vamos lá. Bom, 1822. Primeiro. Tá. Essa... Quando... 1822, aonde foi proclamada a independência? Você acha mesmo que foi lá as margens do Rio Ipiranga? Não? Não. As margens do Rio Ipiranga, o que fazia D. Pedro nas margens do Ipiranga, 7 de setembro de 1922, você sabe? Não. Ele voltava de uma viagem. Ele veio para São Paulo para resolver um problema de umas rebeliões. O que estava acontecendo na época? Qual era o contexto? Vamos lá. Qual o contexto? Portugal estava pressionando para que D. João já tinha voltado o pai. Para que ele voltasse. D. João voltou. Tá. Por causa da... Da rebelião... Que estoura uma rebelião lá em Portugal, chamada Rebelião Liberal do Porto. A gente aprende isso. Mas a rebelião era só liberal para os portugueses. Não era liberal para o Brasil. Eles queriam recolonizar o Brasil. Então pressionam, voltam, voltam a D. João e deixam aqui o seu filho. Veja que esse ditado que a gente fala tanto, quem foi para Portugal perdeu o lugar, está errado. Porque D. João foi para Portugal e deixou o filho aqui para garantir a lojinha. Bom, D. Pedro fica aqui. D. Pedro não era o filho mais velho. E ele de repente fica como... Ele era o representante da corte aqui. Ele gostou desse lugar. Ele está com quantos anos? Vinte e poucos. Vinte e poucos anos. Vinte e quatro. É, bem novinho. Aí ele era essa pessoa romântica, cheia de casos de mulheres. Isso tudo é verdade. A esposa dele, que era demais a Leopoldina, era uma naturalista, foi super importante para a independência, morreu quase de desgosto. Mas a gente já conta disso se quiser. Bom, D. Pedro vai para São Paulo porque em São Paulo morava a família do José Bonifácio. Todo mundo ouve falar dele. O grande conselheiro. Os Andradas, que são da família do Bonifácio, eram muito poderosos em São Paulo. E D. Pedro vem aqui para São Paulo para resolver uma rebelião. No caminho, ele conhece essa que passou para a história como amante de D. Pedro, a Marquesa de Santos. Já ouviu falar dela? Sim. Bom, essa história de amante também já é um pouco da nossa história muito masculina. Por quê? Porque ela era uma pessoa também muito inteligente, que estava querendo resolver os problemas dela aqui em São Paulo e tudo mais. Teve um caso importante com D. Pedro. Bom, D. Pedro vai visitá-la. Tá. Tá voltando dessa visita. Primeira pergunta para vocês. Fazendo caminho... É. Voltando de Santos para o Rio de Janeiro. Ó, quando ele recebe... Ninguém sabe dessas cartas. Ele recebe uma comitiva dizendo... Uma carta que é da própria esposa da Leopoldina, dizendo que Portugal está pressionando demais. Tá? Para ele voltar. Para ele voltar. Bom, você acha que ele ia estar com uma roupa toda bonitinha, oficial, vindo da casa da amante? Não, claro que não. Claro que não. Você acha que ele... Quanto mais despercebido ele passasse... Exato. Você acha que ele estava tão pertinho, estava tão cercado de guardas, se a viagem não era oficial? Eu imagino que tinha guarda, mas não tanto. Não tanto, né? Vou te contar mais. Por que ele estava perto do Riacho do Ipiranga? Por quê? Vem. Deixa eu ver. Aquela região de Santos... Não tem a ver, né? Tem a ver? Não. Já passado. Ele estava perto do Riacho do Ipiranga porque ele não estava bem das funções estomacais. É verdade. E dizem os documentos... A famosa carganeira. Dizem os documentos que ele tinha que apear-se. Esse é o termo bondoso. É mesmo? Bom, para vocês terem ideia, em 1922 ninguém falava de São Paulo, as margens do Ipiranga. Não. A independência ocorreu no Rio de Janeiro. Só se falava do Rio. Quem que criou essa versão? O próprio D. Pedro em 1827. Por quê? Porque ele passava por um mau período e ele resolveu criar essa versão bacana da nossa independência. Mas como é que a gente formou o nosso imaginário sobre 1922? Quando você pensa em 1922, o que você lembra? Tem uma imagem, um quadro famoso. Exato. O quadro do Pedro Américo. Exato. Muitas vezes uma nação se imagina a partir de uma tela que também é imaginada. Você sabe quando foi feita essa tela? Não. 1888. Portanto... Bem depois. Quanto tempo depois? 30 anos? Muito mais. 22, 88, 64. É. Você vê que eu não soubora em uma semana. 66 anos depois. Encomenda de quem? Quem estava no poder em 88? O Pedro II. Portanto, essa era uma homenagem do filho para o pai. Heroica. Heroica. Então, o que eles fazem? Naquela região do Ipiranga, lembra da tela do Pedro Américo? Lembra. É muito forte essa imagem. Ele está montado num cavalo. O que chama a atenção para você? Ah, e agora? Está em cima de um morro. É. Não tem morro naquela região. É um vale? É um vale. O artista falou, em nome da nação, eu sacrifico a geografia. Ele escreveu isso. Ah, ele escreveu? Ele escreveu um livro em 88. É, mas está dentro do trabalho de um artista realmente fazer isso daí, né? Claro. É isso que ele fala. Ele tem que engrandecer. Então, ele falou, não ia colocar Dão Pedro numa... No riacho. Numa planície. Tem que colocar ele alto. Mas ainda, viagem longa não era feita num cavalo. Não? Nunca. Era feita em... Carruagem? Algum tipo de coisa? Não. Lombo de burro. Por quê? Porque o burro é que é um cavalo que aguenta longas distâncias. Ah, é? Só que Pedro Amédico falou, não posso colocar ele em cima de um burro, né? E cadê o povo nessa tela? Cara, ele em cima de um burro... Está imaginando? Uma roupa normal. Normal, sujo. Sujo. Está passando mal. Está passando mal. O que é real é o riacho do Ipiranga. E não tem povo. Não tem povo. Na tela, você lembra do lado esquerdo? É. Tem apenas o cara que leva o gado. Tem um bandeirante, essa figura aqui. Vê se acha imagem pra gente, né? Por favor. Aí a gente coloca aí pra... Tem essa... Tem... Então, tem o cara... Um cara que está levando o gado, o boiadeiro, um bandeirante. E no alto, que ninguém vê, tem o povo. Bom, qual é a característica comum? Os três são não brancos. É? Isso eu não lembro. Olha depois. Vamos colocar a imagem. Nenhum deles participa da ação. O que eles estão fazendo? Espectadores. São espectadores. Que é a posição que a gente imagina que o povo deve ter. Assiste. É. Só assiste. Assiste e aplaude. Não interfere. Não interfere. E o mais incrível é que a figura do povo, que está lá no alto, é um carinha negro. Ele é negro. Descalço. Porque os escravizados eram sempre retratados descalços. E ele está andando, ele com um burro. Tá. E na direção oposta da independência. Eu estou te contando isso pra mostrar como a independência foi sendo criada. É. Foi em 1922 que São Paulo, pra comemorar os 100 anos, criou o Museu Paulista e associou a pintura... O Museu do Ipiranga, você está falando? O Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga associou a pintura com São Paulo, pra dizer, só podia ser em São Paulo, por causa do protagonismo paulista. Então, foi no Rio, na verdade. Foi mais um... E aí, em 1922, você tem um sequestro de São Paulo, que quer transformar a independência numa independência de São Paulo.